Douglas Branquinho, triplamente qualificado, pra você que é especialista é coisa séria, coisa grave, né? Boa noite, Branquinho. Boa noite, Magno. Fernanda, boa noite pra você que acompanha o Gás Record. Muito sério, Magno. Triplamente qualificado, porque tem várias qualificadoras. E aí já dá pra gente apontar o motivo fútil, porque a moça falou que parece que eles brincavam ali, falavam mal do bronzeado dela, e por isso ela teria tentado matar a colega ali de escola. E também sem dar chance de defesa pra vítima, porque ao que tudo indica, naquele dia 31 de março, a vítima tava ali na fila de comprar o lanche, do lanche, quando a outra chegou, jogou álcool nela e logo depois atiou o fogo. Então, sem chance de defesa pra vítima. Isso aconteceu no último dia 31 de março, numa escola aqui em Goiânia. A vítima, uma moça de 17 anos, está internada em estado grave aqui no Hospital de Urgências de Goiânia, o Hugo. Já a suspeita de 19 anos, que deve ser indiciada por homicídio triplamente qualificado, usou isso aí. Falou que a moça teria brincado ali, feito piadas por conta do bronzeamento dela, mas além da polícia não confirmar isso, o pessoal da escola em depoimento, muitas pessoas que foram ouvidas ali, dizem que sequer elas se conheciam direito. Portanto, é uma tentativa de homicídio triplamente qualificada, ela deve ser indiciada e, olha só, pode ser levada até a júri popular por conta disso. Vamos ouvir a delegada que investiga o caso. Na audiência de custódia, o juiz manteve a prisão dela, então ela está presa preventivamente, o que nos dá o prazo de 10 dias pra conclusão do inquérito. Nós não conseguimos ouvir a vítima ainda, porque o estado de saúde é grave, ela se encontra internada no UGOL. E assim que possível ela será ouvida, nós teremos mais esclarecimentos acerca do fato, mas nós já temos algumas testemunhas que nos afirmaram que vítima e autora nunca tinham sequer conversado. A alegação do bullying poderia ser já aí no futuro, talvez uma injusta provocação pra diminuição de pena, alguma coisa do tipo. Mas nós, ao contrário disso, indiciamos também, colocamos a qualificadora do motivo fútil por não haver prova desse bullying.